Quer jogar termo comigo? Jogarias termo comigo? Queer? Queer jogar termo? Queer? Régua foice desse joguinho tão amado pela população geral. Tem R, O, U, C. A gente sabe que o C tá na penúltima posição, então assim, o O deve tá aqui, porque não vai ser o U, né? Porque não vai acabar com o Q. Imagino que o O esteja aqui, o R não tá na primeira, então tá aqui, então é turco. E aí você vai ter só que respeitar a minha história, não é truco. A dicção você pega ali e enfia no meio do cu, né? Truco, truco, ladrão. Truco, truco. Seis, nove, doze. Um duetinho como quem não tá afim de muita coisa, régua foice. A primeira a gente sabe que acaba com um A. Ela tem mais duas vogais, I e O. Eu vou supor que o I esteja na segunda posição e o O aqui. Vou inverter a situação. Vou ir a O e ficou I, 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 I. Eu vou chutar a viola com baixo nível de confiança, mas vai que é, né? Eu vou chutar mais uma vez, porque eu confio no meu taco. Será que é bioma? Meu Deus do céu! É pra glorificar de pé! Caralho, velho! Eu sou muito boa! Eu sou a rainha da porra do português brasileiro! A segunda tem o O aqui com certeza. O O. Ou ele tem que tá na primeira, ou ele tem que tá na última. O foda é que nos dois lugares me parece feio, sabe? Me parece meio errado, porque eu ainda tenho que encaixar um A e um R. Porra, que palavra é essa, mano? Vamos fingir que o A tá aqui e o R tá aqui? Não. Não, muito feio, né? Tá, vamos colocar o O aqui, então. O A a gente bota aqui. A gente bota o R aqui. Fica oral. Esquece tudo que eu falei. Vamos botar o A na primeira posição. O O na última, embora eu ache meio estranho. E o U aqui, onde é que ele tem que ser? Aí falta o quê? Falta um R. Ah, bicha! Ai, é árduo. Eu, hein? Você é burra? Bom, se hoje eu der uma engasgadinha no dueto, talvez o quarteto venha comer meu cuco farinha. Eu não vou nem ter como me defender. Estão vendo, né? Que hoje minha dicção tá delícia de se ouvir. Eu vou na última e eu vou chutar que seja fogos. Porque eu realmente acho que é. E é. A primeira eu também vou chutar logo de cara. Eu acho que é noite. E é de novo. Mano, o que eu posso fazer, velho? O que é que eu posso fazer? Você quer o quê? Você quer que eu finja que eu sou ruim? A segunda. Tem o E na segunda posição. E aí tem C, T, R, O. Eu acho que ela deve... Ou ela começa com C ou ela começa com T. Vou chutar que ela comece com C. Então deve ser Cetro e você vai ter a... Olha, desculpa, gente. Me perdoa mesmo. Peço assim de coração. Eu sei que fica um clima meio chato, mas... A terceira tem o O aqui, o S aqui. Tem um I pra encaixar. Meu primeiro impulso é botar o I na segunda posição. Eu vou colocar Pisos, porque eu não descarto a possibilidade do S estar em dobro, né? Porque em nenhuma outra palavra eu botei o S duas vezes. Então pode ser que seja. Não era Pisos, mas de fato tem dois S na palavra. E aí das consoantes que sobraram aqui, o mais coerente é que sejam lisos. Bem lisinho. Olha, gente, eu sou espetacular. Não, papo muito reto. Olha, se eu posso me vangloriar de alguma coisa nessa minha vida... Mas também que merda, né? Que vida miserável. Me vanglorio de ser boa no termo. Ah, mas eu sou, mano. Eu sou incrível. Hoje tem Kite. Eu trouxe uma propositalmente de alguma coisa que eu nunca ouvi falar. Porque eu quero reagir a coisas que eu não tenho ouvido falar. Porque eu acho que eu me divirto mais. Porque eu tô ouvindo de uma sequência aí de coisas muito repetidas, né? Eu tô vendo muita coisa de Jujutsu Kaisen, de Demon Slayer, outras coisas. E aí eu já tô começando a ficar intelectual demais. Eu sinto falta da minha skin burra. Então eu escolhi esse aqui, Blue Lock. Eu não faço ideia do que que é isso. Eu nunca sequer ouvi falar. Então grandes coisas estão por vir. Grandes coisas irão acontecer nesse lugar. E play. Meu Deus, é um anime de futebol? Nossa, isso vai ser incrível. Se o time todo é fraco, você não destoa, né? Meu Deus, é um anime de futebol. Que espetacular. O que que é bom? É um sentimento de destruir o sonho? Que perdão, né? Não fala mal do futebol na minha casa, hein? Caralho. Você mesmo disse que a régua era baixa, né? Eu não sei se é a mesma pessoa. O que te torna especial é que você é menos ruim. Ah, eu sabia que ia ter um negocinho assim. Eu sabia que ia ter um temperinho. Tava normal demais. Tava enorme demais. Tava normal demais. O que é isso? Eu adoro o Cartoon Ah, esse delírio aí todos os times paulistas tem, né? Eu tô incrédula aqui, eu não esperava isso Anime de vutebol do nada É, a música podia te chamar fominha também, né? Ah, o Isarge, ele é um fominha, né? Ele é guloso Eu tô muito feliz, é exatamente isso que eu tava procurando Era esse sentimento que eu queria sentir Eu queria olhar pra um bagulho e falar Que porra é essa? Obrigada, Kaito Só você pra me proporcionar um bagulho desse Queremos você aqui, hein? Eu achei muito inusitado Eu chutaria qualquer coisa, menos isso Eu chutaria, bola, futebol, meu Deus Tava tudo na cara o tempo todo Egoísta, fominha, guloso Como é que eu não vi? Como é que eu não vi? Eu acho de grande valia mesmo eu dar um tempinho Nos bagulho que eu já vi demais Porque isso aqui é combustível Isso aqui que eu tô sentindo é combustível pra esse canal Você vai ter que me perdoar Até anoiteceu de tão grande que foi o baque, né? Espero que você tenha gostado, tá? Um beijo, um abraço e tchau